É isso aí né Alan, que loucura rapaz, revezamento. Tá aqui né, no improviso né gente. Tinha a equipe de vocês? Ah não, tem que trocar e eu e o Niko. Ah sai fora véi, porque a gente foi destino ali. Foi destino? Ah. Então tá né véi, motorista 1, bifta, bifta. Ah eu não quero com o Mike véi, não quero. Calahari. Cuidado. Nem tem como trocar de equipe véi. Pega o Dunibug né véi, será que é melhor o Dunibug Nicolas, ou bifta? Ah sei lá véi, qualquer coisa. Que que é isso? Ah é. Deixa eu ver. É. Bifta ou Dunibug Nicolas? Escolhe rápido. Dunibug. 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 Então foi. Dunibug. É ué. Quem que é seu time não? É o mesmo né, todo mundo tá com o mesmo time, é o Ghost. Ah é o mesmo? Iiii, é o Mike. Como assim véi? O cara foi de blo... Ah véi. Brawler? Ué, você podia escolher também ou vacilo? Porra. Mas não tinha véi. Pra mim tinha todos a Throach. Pra mim não tinha o Brawler não véi. Quero ver quem vai me empurrar agora. Ô gente, o que tem que fazer aqui? Ô gente, por favor. É revezamento véi, é revezamento. Você tem que ficar lá na área e esperar o passado, aí você vai. Ah bom, entendi. Calma, calma. 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 Calma, sai hein? Que loucura gente. Nossa, mãe véi. Que curva é essa véi? Olha o Alan buzinando véi, what the fuck? Calma, que terminei véi. Calma véi. São seis voltas? What the fuck? Vai Nicolas, vai Nicolas. Foi, foi. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai maluco, vai maluco. Foi. Tem que ficar parado dentro da área, ó. Não pode ser. Aff, véi. É, ué. Até onde que vai essa área, véi? Até aqui, ó. Até aqui, ó. Até aqui, né? Uhum. Que louco isso, gente. Eu gostei muito, gente. Vamos lá ver a câmera dele. Vai, Nicolas. Eu dei uma vantagenzinha, hein, velho. É verdade, velho. Pior que ele deu uma vantagenzinha por todo tipo de... Espere seu colega. Será que tem que ficar aqui ou... Vai, 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 vai. 3, 2, 1. Vai. Fui. Gol. Boa. Fica aí, Nicolas. Fica aí, bicho. Que loucura, gente. Ah, what the fuck, gente. Não, não, não. Não, não, não. Queimou largada, véi. Não sai da missão. Não, não, não. Ó, ó. Queimou largada, véi. Como assim? Ué, agora vai. Nossa, véi. Cara louco. Ô, parça, desculpa aí, véi. Nossa. Eu fui acompanhar a volta dele lá, daí ficou tela preta aqui, véi. Eu achei que tinha que ir. É, eu achei que tinha que ir. Que viagem, gente. Que viagem é essa, véi? Vamos tentar recuperar algumas posições daqui, ó. Pegou, né? Vai, Nicolas. Foi, véi. Foi. De novo, véi. Mesma coisa. Você me deu uma vantagem, mas aqui agora você não me deu nada, véi. Eu quis sair, véi. Como não, véi? Ih, rapaz. Os caras saíram. Os caras saíram ali, gente. É, ué. Será que tem que ficar muito aqui no meio ou pode ficar em qualquer lugar, véi? Acho que pode ficar até essa marca aqui, ó. Será? Pneu. Imagino que sim. Corre, Nicolas. Olha o Nicolas lá, véi. Que loucura. Isso aqui seria melhor se tivesse mais gente, né, véi? É, seria mais louco, véi. Porra. O máximo é oito, né? Sim. Tá vendo, Nicolas? Nossa senhora! Que isso, véi? Ah, ele bateu ali. What the fuck, véi? Mas é um mula mesmo. Boa. Volta cinco de seis, hein, Nicolas? Você prepara aí, véi. Caraca. Pô, esse do Unibug é interessante, hein? Pô, eu marquei um de Brawler, hein? Acho que eu vou comprar um desse e tunar, véi. Pô, deve ficar bonzão, hein, pra corrida off-road. Será que tem muita opção ou é só motor mesmo? Acho que é só motor. Vamos comprar um. Ah, vamos comprar um e tunar, né? Vamos, vamos, vamos. Eu topo, véi. Eu topo. Ah, não acredito que eu bati, véi. Não bate. Eu chego a falar ali, gente. Que loucura, hein? Oxi. Ai! Nossa! Nossa senhora, véi. Que fuck, véi. Que isso? Tipo assim, desculpa, mano. Vai, Nicolas. Vacilo, sai da minha frente. Aqui é Brawler, rapaz. Caraca. Que acidente foi aquele, véi? É, ué. As voltinhas são curtinhas, né, véi? São curtinhas, véi. Pena que eu vacilei naquela hora. É verdade. Olha só. Pô, mas esse aqui off... Eu tô ligado que tem vários, véi. Mas esse aqui off-road é legal, hein? Sim, sim. Gostei. Também gostei, véi. Podia ter... Podia esse modo ser feito com o corrida que a galera cria também, né? Já pensou que foda? Nossa senhora! Ia ser louco, hein? É. Acabou! Uuuu! Boa! Pô, e o segundo lugar ele não conta, gente? Sério? Ah, ele vai contar lá na lista, nas estatísticas, né, ó? É. Vamo ver. É, ué. Pô, deu um RPzinho assim meio mexeruca, né? Dei treinado mais. Olha só que grande equipa! Quatro, hein, véi? Uhum. Ô, Nikos, eu vi aquela batida, hein, véi? Que que tinha acontecido lá, véi? Nossa, erros. Ai, é. Manda livre, gente. É, rapaz. Então é isso aí, né, galera? Até a próxima. Valeu! Falou!